Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Tudo bem? Semana Pedro Américo no ar! É isso aí! E hoje eu, a professora Fernanda de Educação Física e a professora Daniela trouxemos um jogo muito legal para vocês fazerem em família aí na casa de vocês. Então, chama a mamãe, chama o papai, o vovó, o titio, o cachorro, o gato, o vizinho para responder essas perguntas. Então, regras do jogo. Seguinte, eu vou fazer dez perguntas e vou dar algumas alternativas para vocês. Aí, vocês vão ouvir a pergunta, analisar cada alternativa. Vocês têm dez segundos para pensar uma alternativa e aí eu vou falar qual é a resposta correta. Beleza? Vamos lá? Pergunta número um. Quantos ovos tem em uma dúzia? Alternativa A, doze ovos. Alternativa B, dez ovos. Alternativa C, seis ovos. E alternativa D, quinze ovos. Então, lembrando que a partir de agora vocês têm dez segundos para pensar. Vamos lá? Olha o cronômetro. E a resposta correta é alternativa A, doze ovos. Quem acertou essa alegria, quem não acertou a vida, continua. Vamos para a pergunta número dois. Pergunta número dois. Quem é o atual presidente do Brasil? Alternativa A, Lula. Alternativa B, Michel Temer. Alternativa C, Dilma Rousseff. Alternativa D, Jair Messias Bolsonaro. E vamos lá? Tempo na tela. Pensando. Está acabando o tempo. E a alternativa correta é a letra D, Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, em frente, pergunta número três. Agora um pouquinho mais difícil, hein? Em que país se iniciou a pandemia do Covid-19? Alternativa A, Itália. Alternativa B, Espanha. Alternativa C, China. E a alternativa D, Estados Unidos. Vamos lá, pensando. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra C, China. Estão preparados para a pergunta número quatro? Vamos lá, então. A pergunta número quatro. Essa é da minha matéria, hein? Quero só ver. Como se fala? Por favor, em inglês. A, Thanks. B, Excuse me. C, Good morning. E D, Please. Tempo na tela. Essa todo mundo vai acertar, hein? Por favor. E a alternativa correta é a letra D, Please. Então, para falar, por favor, em inglês, se fala, Please. Muito bem. Vamos aí na quinta pergunta. Já foi metade do nosso jogo, hein? A quinta pergunta é, qual o nome do primeiro super-herói negro do cinema? Eu adoro super-herói, quem gosta com certeza vai acertar essa, hein? Letra A, Homem-Aranha. Letra B, Batman. Letra C, Pantera Negra. E letra D, Hulk. Vamos lá, conversando. Tempo na tela. Vem com a mamãe, vem com o papai. Vamos lá. E a resposta correta é letra C, Pantera Negra. Estão preparados para a sexta pergunta? Então, vamos lá. Em que região fica o estado de São Paulo? Geografia, hein, pessoal? Em que região fica o estado de São Paulo? Letra A, Sul. Letra B, Sudeste. Letra C, Centro-Oeste. Ou letra D, Nordeste. Então, um tempinho aí para conversar com o papai e com a mamãe e ver qual a resposta certa. Dez segundos, pessoal. E a alternativa correta é a letra B, Sudeste. O estado de São Paulo fica na região Sudeste. Vamos lá para a pergunta número 7. 7 é a pergunta de português, hein, pessoal? Vamos ver quem está bom aí em português. Qual é o plural de degrau? Opção A, degraus. Opção B, degraus. Opção C, degraus. E opção D, degrauzinhos. Então, vamos lá. Tempo na tela. Está acabando o tempo, hein? E a opção correta, o plural de degrau, é a letra B, degraus. Isso aí, letra B. Quem acertou muito bem, essa daí é uma pegadinha. Agora, a pergunta número 8. Quem foi esporte, hein, gente? Quem gosta de esporte tem que saber essa, hein? Quem foi a última seleção campeã da Copa do Mundo de Futebol Masculino? Letra A, França. Letra B, Brasil. Letra C, Itália. Ou letra D, Croácia. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A, França. França foi a última seleção que ganhou a Copa de Futebol Masculino. Infelizmente, o Brasil não ganha um tempinho, né, pessoal? Quem sabe na próxima. Pergunta número 9. Penúltima pergunta do nosso jogo. Que área do Brasil está sendo, ou foi há um tempinho atrás, aí, devastada pelo fogo? Letra A, Minas Gerais. Letra B, Amazonas. Letra C, São Paulo. Ou letra D, Curitiba. Vamos lá, pessoal. Tempo na tela, 10 segundos para vocês. Pensa aí, passou na TV? Passou no jornal? E a resposta correta é a letra D, Amazonas. Isso aí, pessoal. Lembra um tempinho atrás, a Amazonas estava sendo devastada pelo fogo? Última pergunta do nosso desafio. Como é que vocês estão saindo? Estão bem? Estão acertando aí as perguntas? A última pergunta é... Qual é o coletivo de alcateia? Letra A, elefante. Letra B, abelha. Letra C, lobo. Ou letra D, cachorro. E tempo na tela. Acabou o tempo. E a resposta da nossa última pergunta, do nosso jogo de perguntas, do nosso quiz, é letra C, lobo. Alcatem é o coletivo de lobo. Isso aí, galera. Então, ó, essa atividade foi bem legal. Tenho certeza que vocês curtiram aí com o papai, com a mamãe, com a titia, com o papagaio, com o cachorro, com o gato. Então, quem ainda não fez, assiste até o final e faz as atividades aí. Beleza? É isso aí. Uma ótima semana, Pedro Américo, para todos vocês. Beijos meus, da Kitermário, da Prodana e da Profernandinha para vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.